Aqui com o técnico Guilherme da equipe Haça, eu gostaria de saber da sua opinião, como que você achou que foram os jogos de hoje? Então, no primeiro tempo a gente começou meio assim, todo mundo meio duro, errando muito toque, fácil, 2, 3 metros, então acho que o Iota dominou muito no primeiro tempo. A gente deu muito espaço para o Iota, e como o meio de campo deles se movimenta bastante, os três jogadores ali, acho que isso aí foi a parte que a gente pecou no primeiro tempo, de não conseguir marcar os três e levar um gol. Mas no segundo tempo conseguimos encaixar bem a marcação e saindo para o ataque, nos contra-ataques, conseguimos fazer o gol de empate. No finalzinho a gente estava atacando mais, só que na finalização, no final, no último, onde era só finalizar e fazer o gol, a gente errou um toque fácil, 2, 3 metros de novo, então acho que foi fundamental essa parte aí, que a gente não conseguiu sair com a vitória. Mas acho que foi um jogo bom, os dois times foram muito bem, e foi isso. Você é um técnico de um time totalmente japonês, né? Isso. Como é trabalhar só com os japoneses? Então, como eu nasci no Japão e desde a minha infância estou aqui no Japão, para mim é normal, né? São meus amigos de infância, então não tem muita diferencinha. E você tem um novo projeto, o ano 2021 que está chegando? Então, em 2021, como eu montei o time faz seis meses só, ainda eu montei acho que em maio, mais ou menos, ano que vem a gente está querendo entrar nos torneios aí, e tipo, fazer a ramamata inteira, mas conhecer o nosso time, né? Porque a gente só jogamos contra o Iwata ainda, então vamos tentar fazer as pessoas conhecerem mais o nosso time, né? O nosso trabalho, então entrar nos torneios e tentar ser campeão em alguns torneios, né? Para tentar nos patrocinar essas coisas, essa é a meta do ano que vem. Ok, então Guilherme, se você tem mais alguma coisa para acrescentar, você pode falar. É, 2021 a gente vai vir mais forte, e vamos tentar fazer o nosso nome aqui em ramamata, então fique de olho aí. Obrigado. Obrigado.